A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2. Diz assim, Olha só que verso tremendo esse verso de número 2 de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sem forma e vazia. Essa é a forma em que se encontra o homem sem Deus, sem forma e vazio. E há trevas no seu coração. Mas aqui diz que havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quero falar no dia de hoje sobre 10 tipos de trevas. 10 trevas na Bíblia. A palavra trevas aparece na Bíblia mais de 130 vezes em toda a Bíblia. E nós aqui encontramos essa primeira trevas, antes que haja qualquer luz, que nós chamamos de umas trevas cósmicas. Trevas cósmicas. Porque elas afetam todo o cosmo da terra. Então vamos chamar essa primeira trevas de trevas cósmicas. Mas, olha só, em Gênesis 1, 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Essa segunda trevas é as trevas da noite. Então essas trevas vamos chamar de trevas físicas. Que é aquelas trevas que nós provamos todos os dias quando o sol se põe, que chega a noite. Então temos as trevas cósmicas, temos as trevas físicas. Mas também existem trevas espirituais na Bíblia. É o terceiro tipo que eu quero falar. Provérbios capítulo 2, verso de número 13. Olha só, essas trevas que aparecem aqui. Provérbios 2, verso 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelo caminho das trevas. Olha só, deixam as veredas da retidão para andarem pelo caminho das trevas. Essas trevas são trevas espirituais. Eclesiastes capítulo 2, verso de número 14. Vamos ver também trevas mentais. Sim, tem trevas mentais que a pessoa não entende ou falta de entendimento. Eclesiastes 2, 14 diz, Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Aqui são trevas mentais. Também nós temos trevas intelectuais. Livro de Jó, capítulo 12, versículo de número 5. Jó 12, verso de número 25. Vamos ler sobre trevas aqui intelectuais. Olha só o que diz Jó, capítulo 12, verso 25. Diz assim, Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Nas trevas andam as apalpadelas. Aqui são trevas intelectuais. Sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Mas também vamos encontrar no Novo Testamento, trevas que nós chamamos sentimentais. É, tem trevas sentimentais. Olha 1 João, capítulo 2, verso 9. Diz, Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. E aqui encontramos trevas sentimentais. Falta de amor. Não é aquele que ama a seu irmão, está na luz. E no Novo Escânico, verso 11, diz. Mas aquele que aborrece o seu irmão, está em trevas. E anda em trevas e não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui são trevas sentimentais. Segundo a Coríntios, capítulo 6, verso de número 14. A Bíblia nos fala também de trevas morais. Que nós não devemos nos associar com os incrédulos, porque são trevas morais. Segundo a Coríntios 6, verso 14, está escrito. Não vos prendeis a um julgo desiguais com os infiais. Porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com trevas? Aqui nós encontramos trevas morais. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Vamos encontrar em Colossenses 1, 13, trevas poderosas. Olha só, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Lemos assim. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor. Potestades das trevas são trevas poderosas. Efésios, capítulo 6, verso de número 12, também fala de potestades. Mas aqui, olha, Efésios 6, 2 diz. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século. Aqui são trevas infernais. E, finalmente, para terminar, e há mais tipos de trevas que você vai encontrar na Bíblia. Mas, para terminar, vamos para Mateus. Palavras de Jesus, Mateus, capítulo 8, verso de número 12, Mateus 8. 12, vamos ler o seguinte. Aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 12. Olha só o que o Senhor Jesus fala aqui. Diz assim. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dente. Trevas exteriores. Muito bem, dez trevas na Bíblia. Dez tipos de trevas na Bíblia. Primeiro, trevas cósmicas. Segundo, trevas físicas. Terceiro, trevas espirituais. Quarto, trevas mentais. Quinto, trevas intelectuais. Sexto, trevas sentimentais. Oitavo, trevas morais. Oitavo, trevas poderosas. Nono, trevas infernais. Décimo, trevas exteriores. Dez tipos de trevas na Bíblia. Cósmica, física, espirituais, mentais, intelectuais, sentimentais, morais, poderosas, infernais e exteriores. Que nós não sejamos lançados nas trevas exteriores. Porque ali haverá pranto e ranger de dente. Que Deus te abençoe e acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. E o seu canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique no playlist e ali você encontra as passas. PR Eugênio Piacentini.